A Cuscuz Bacana participa pela primeira vez da Naturaltech e eu vim conhecer o espaço e os produtos. E quem conversa comigo é o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Dani? Então, a gente tem o Cuscuz Bacana tradicional e aí, além dele, a gente começou a criar versões novas para o Cuscuz que nunca ninguém fez isso no Brasil. Então, nós temos o coco queimado, que é com doce de leite na cobertura. Temos um coco queimado, que é sem lactose, feito com doce de leite da Leveme. Temos um Cuscuz de Whey, que é sem açúcar, com paixão de amendoim e Whey Protein. E temos um Cuscuz de Vegano, que é a nossa versão vegana, que está fazendo muito sucesso aqui, que é sem lactose. Ou seja, venham para cá, venham experimentar o Cuscuz. Sem dúvida, venham provar que quem veio, adorou. O evento vai até o dia 9 de junho, sábado, entrada franca. Esperamos por vocês.